E aí, Nova York? Estamos em frente onde? Hotel Continental, o famoso hotel do John Wick. Na verdade, esse prédio é só residencial, mas hoje vai ter a inauguração do bar, que vai ficar por um tempinho por aqui. O bar vai ficar aberto apenas até o dia 8 de outubro. Já vários lugares estão esgotados, você tem que reservar nesse link. Já está quase tudo esgotado. E ele está aqui porque é a estreia da série The Continental, que vai ser na Peacock, no dia 22, aqui nos Estados Unidos. Como no filme, as moedas de ouro que dão acesso ao hotel. Olha aqui, já estamos dentro do hotel. E aqui começa toda a história, tem um monte de personagem interagindo, muito legal. Vocês estão vendo esse pessoal aqui, ó? É tudo à toa, porque fiquei interagindo com a galera. Dá até medo do jeito que eles chegam. Chegou uma aqui, me deu um champanhe, falou um monte de coisa e foi embora. Olha o nome dos drinks, que legal. Mustang, high table, tudo a ver com John Wick e para promover a nova série. Tchau, tchau.